Mundos perdidos no espaço No vasto universo, há muitos mundos perdidos no espaço, repletos de mistérios e perigos. Esses planetas eram habitados por civilizações antigas que desapareceram sem deixar rastro, deixando para trás artefatos e tecnologias incríveis. Uma equipe de exploradores espaciais foi enviada em uma missão para encontrar esses mundos perdidos no espaço e descobrir os segredos que eles escondem. Eles viajaram através de buracos de minhoca, saltos quânticos e portais interdimensionais enfrentando perigos cósmicos ao longo do caminho. Em um mundo perdido no espaço, a equipe descobriu uma antiga civilização alienígena que criou um dispositivo de teletransporte que lhes permitiu viajar pelo espaço. A equipe teve que lutar contra os guardiões do dispositivo para obter acesso a ele. Em outro mundo perdido no espaço, a equipe descobriu uma cidade subterrânea abandonada, repleta de artefatos misteriosos e tecnologias desconhecidas. Eles tiveram que enfrentar robôs de defesa antigos e armadilhas para encontrar o tesouro escondido. Em outro mundo perdido no espaço, a equipe descobriu uma nave espacial abandonada, construída por uma civilização avançada que desapareceu há muito tempo. Eles tiveram que desativar os sistemas de segurança para acessar a nave e descobrir o que aconteceu com a tripulação original. À medida que a equipe explorava esses mundos perdidos no espaço, eles descobriram que havia um inimigo comum por trás do desaparecimento dessas civilizações, uma raça de seres interdimensionais que se alimentavam da energia das civilizações mais jovens. A equipe se uniu para combater esses seres interdimensionais, usando as tecnologias antigas que encontraram em seus mundos perdidos no espaço. Eles conseguiram derrotar o inimigo e salvar o universo da destruição iminente. No final de sua missão, a equipe percebeu que os mundos perdidos no espaço eram apenas a ponta do iceberg. Havia muito mais mistérios e perigos no vasto universo, esperando para serem descobertos e explorados.